Nesse vídeo, eu vou continuar a minha saga de resumos de livros que eu li nos últimos meses. Eu comecei em setembro mostrando os livros que eu li a cada mês. Mês passado, em novembro, eu só li um livro, que foi esse aqui, o Jogo Interior do Tênis. Hoje é dia 27 de novembro, então é bem provável que eu não termine o mês com mais um livro lido. E esse até agora, desde que eu comecei a saga aqui no canal, foi o mês em que eu li menos, em que eu li um único livro. E nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê que isso aconteceu, como é que eu vou lidar com isso e quais são as minhas próximas ações. Eu sou o Luciano La Roça, eu formo gestor de tráfego há vários anos. Se você gostar do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. O que é que acontece? Então, durante o mês de novembro, aconteceram várias coisas, na verdade, que fez com que eu só tivesse tempo de ler um livro. E eu podia fazer como muitos youtubers fazem aqui na internet, que é, dá pra ver claramente que eles falam sobre livros que eles nunca leem. Inclusive, alguns até se esquecem que o livro ainda está no plástico, e que é a prova que eles não leram aquele livro. Mas aqui no canal com você, eu quero transparência total. Muitas pessoas me dizem, nossa, Luciano, como é que você consegue ler tanto, fazer tantas coisas? E algumas pessoas, eu sei que elas se sentem mal com isso. E esse vídeo, eu também vou mostrar pra você que eu não sou nenhuma máquina perfeita de produtividade, que eu tenho meses em que eu não consigo cumprir aquilo que eu me comprometo. E eu quero mostrar que se isso acontece com você, é plenamente normal. Então, vão sim existir alguns meses em que eu vou tentar ler o que eu queria e eu não vou conseguir. Eu vou tentar me exercitar e não vou conseguir lidar com isso. E o que fazer nessas situações? Bom, já vamos, já vou falar sobre isso mais à frente nesse vídeo. Mas, em primeiro lugar, deixa eu explicar o porquê que esse mês eu só li um livro. Em primeiro lugar, porque aconteceram várias coisas novas na empresa, o que acabou me consumindo muito mais tempo do que o normal. Afinal de contas, gerenciar 20 pessoas numa empresa, às vezes vai ter meses em que você vai precisar de trabalhar um pouco mais além da conta, e foi o que aconteceu no mês de novembro. E, além disso, tivemos uma turma nova na mentoria de gestor de tráfego. Então, isso me consumiu um pouco de tempo a mais. A segunda razão foi que eu, esse mês, dei prioridade para o aprendizado do piano. Então, não sei se você sabe, se você acompanha o meu canal, mas eu estou aprendendo também piano esse ano. E eu estava muito atrasado no que eu devia no piano. Então, eu tirei o mês de novembro para me focar um pouco mais nele. E a terceira razão disso ter acontecido, é que eu tive que dar uma aula para a minha equipe sobre o livro Dar e Receber. O livro que eu falei no outro vídeo, que eu li durante o mês de outubro. E eu tive que fazer um resumo desse livro. E, só esse resumo, ele me consumiu mais ou menos uma semana de leitura. Ou seja, aquele tempo que eu tirava logo pela manhã para ler, eu tive que fazer o resumo desse livro para apresentar para a equipe. E isso demorou uns sete dias a ser feito. Então, o que fez com que eu, logo aí, já perdesse uma semana de leitura. E, com isso, impactou nos números. Mas, o mais importante de tudo é quais lições eu tiro com o fato de, no mês de novembro, eu só ter conseguido ler um livro. Porque, afinal de contas, eu andava numa média de três, quatro livros por mês desde o início do ano. Aliás, acredita que até mais, eu andava numa média, aliás, de quatro livros por mês desde o início do ano. E, esse mês, só li um livro. E, que lições eu tiro disso? Em primeiro lugar, que é plenamente normal isso acontecer. Mas, o mais importante é não parar. O pior que podia acontecer era eu ter um mês de novembro ruim, em termos de leitura, e eu continuar com esse mês ruim no mês de dezembro. Então, eu não vou pensar assim, ah, não, então eu li só um em novembro, então eu vou ter que ler seis ou sete em dezembro, não. Eu vou voltar ao meu ritmo normal em dezembro. Isso, eu faço com vários hábitos que eu quero adquirir, várias coisas que eu quero fazer. Então, pode ser que essa dica aqui te ajude. Vão existir meses em que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, e está tudo bem. O importante é você não repetir isso no mês seguinte. Então, não se julgue a ponto de você achar, aí eu não consigo, aí eu não sou organizado, aí eu sou incompetente. O mais importante é você não repetir esse mesmo erro no mês seguinte. Então, já fica o primeiro aprendizado aqui desse mês em que eu li meses. Segunda coisa, não minta para você mesmo. E essa é uma coisa muito importante. Eu já cometi esse erro na hora de adquirir novos hábitos, principalmente na parte da alimentação. Então, eu contava muitas vezes uma história para mim de, não, hoje é só um docinho, hoje você merece. Hoje você vai beber só aquela cerveja ali, você merece. E, na real, é, eu não posso mais mentir para mim mesmo. Foi uma conclusão que eu cheguei ao fim de algum tempo. E, na leitura, isso precisa ser verdade também. Eu preciso chegar aqui e falar com você, eu não cumpri o que eu queria fazer em novembro. Eu preciso, lá onde eu faço acompanhamento das minhas métricas, eu já falei aqui para você, que eu uso aplicativos tracks para mapear o quanto eu estou lendo, o quanto eu estou fazendo determinados hábitos. E eu podia chegar lá no aplicativo e marcar como feito quando não foi feito. Mas, a verdade é que eu tenho que lidar com a minha falha. E isso é o mais importante, é não mentir para você mesmo. Então, eu sei que, às vezes, você queria estudar e você não estudou. Você queria se alimentar melhor e você não se alimentou. E você contou uma história na qual você mesmo acreditou nela. Mas, no fundo, no fundo, você sabe que você está mentindo para você mesmo. Então, é muito importante, não minta para você mesmo. E, terceiro aprendizado dessa situação, é tenha um plano de ação para reverter esse problema. Então, eu tentei entender, por que em novembro eu li menos? Ah, por causa disso, disso, daquilo. Beleza. Como é que eu posso reverter? Como é que eu posso aproveitar um pouco mais o meu tempo, de forma a eu conseguir voltar para o meu ritmo? Então, já ter um plano de ação de como eu vou recuperar esse meu tempo perdido. Então, esses são alguns conselhos. Sobre o livro que eu li esse mês, O Jogo Interior do Tênis, ele é um livro sobre o lado mental. Obviamente, como o próprio nome indica, ele é muito relacionado a tênis. Então, ele vai dar vários exemplos de tênis. Só que, na real, o tênis, ele se aplica muito à vida real. Muitas das coisas que eu aplico hoje na minha vida profissional e pessoal, eu tive o prazer de aprender com tênis. Eu quero convidar, inclusive, você que me acompanha, experimente jogar tênis. Tenha essa sensação. Quebre um pouco, talvez, daquelas suas ideias de que tênis é um negócio muito caro, tênis é um negócio muito difícil. Tênis, se você não aprendeu quando era pequeno, não vale a pena aprender depois. Eu quero te convidar, eu quero te fazer um desafio nesse vídeo. Até o final do ano, vá para uma quadra de tênis e experimente jogar tênis pela primeira vez. Vai lá, experimente aquela aula gratuita. Ou convide aquele seu amigo para o bate-bola. Dê essa experiência para você mesmo. Quem sabe você não ganhou ali o gosto por um esporte que você vai praticar mais em 2023. Faça isso e me manda uma mensagem no Instagram, arroba Luciano La Roça, com a sua foto lá jogando tênis até o final do ano. Eu vou adorar saber que eu te incentivei, pelo menos, a ter a sua aula grátis de tênis. E me manda lá no Instagram que eu ficaria imensamente feliz. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto do livro, ele fala sobre como é que mentalmente, num jogo de tênis, nós temos vários desafios. Então ele fala aqui que existem dois seres nos jogadores de tênis. O ser 1 e o ser 2. Um ser 1 que, nesse caso, é mais racional, é mais crítico, está o tempo todo pensando, está o tempo todo se questionando. E existe o ser 2. O ser 2 é apenas aquele que executa, apenas aquele que deixa fluir. E ele fala que o ser 1 está sempre tentando dominar o ser 2. E que isso faz com que o jogador de tênis, nesse caso, acabe cometendo erros, acabe se prejudicando o seu próprio jogo. Então, durante todo o livro, ele faz excelentes analogias em situações práticas de tênis. Então quem jogou tênis vai se identificar muito, muito, muito com esse livro. Mas ele dá também coisas que são aplicáveis ao dia a dia comum. Muitas vezes você não avança porque o seu ser 1, aquele mais racional, está ali travando você. Ou muitas vezes você não vai aprender aquela nova habilidade, aquela nova profissão, porque você tem ali o ser 1 que está travando você, colocando mil e umas questões. E às vezes você só precisaria de deixar fluir. Então, o livro é interessante. Se você já jogou tênis ou acompanha tênis, você vai ter uma compreensão muito mais fácil das analogias do livro e do que ele pode nos ensinar na parte mental. O foco dele é na parte mental, sem dúvida alguma. Caso você nunca tenha jogado tênis, talvez você tenha um pouco de dificuldade em entender as situações que ele descreve aqui. Então talvez não seja um livro que eu recomendo para você que nunca jogou ou acompanhou tênis. Já se você já jogou acompanha tênis, é um livro altamente recomendado. Você vai se rever aqui nessas situações. E eu estou gostando bastante. Alguns aprendizados eu já tinha, por conta da parte das aulas de tênis, de ter jogado tênis. Mas outros eu estou achando bem interessantes. São novos, inclusive para mim, que joguei tênis durante mais de 10 anos. Então, esse foi o meu bate-papo com você sobre o livro de novembro. Eu queria ter trazido mais, não foi possível, mas eu tenho certeza que além de livros, eu trouxe alguns aprendizados para você. E você, o que você leu durante o mês de novembro? Conta para mim. Eu vejo as vezes o pessoal comentando e eu fico naquela de por que as pessoas não contam para mim os livros que elas leram? Então seria bem interessante. Comenta aqui o que você leu em novembro. O que você recomenda que eu leia desse ano de 2022 que você leu. Enfim, comenta aqui para mim. Vai ser legal a gente bater um papo. Eu sou o Luciano La Roça e vejo você no próximo vídeo. Ah, e se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Um abraço.